Olá, o sábado 13 de fevereiro de 2016 foi o dia nacional de mobilização Zika Zero. A data marcou o início da vitória do Brasil sobre o inimigo comum a todos nós, o mosquito Aedes aegypti. O dia foi de mobilização com a participação da presidenta Dilma Rousseff, de ministros e de autoridades que visitaram municípios por todo o país. E para ajudar a população nesse combate, 220 mil homens e mulheres da Marinha, Exército e Aeronáutica foram às ruas. A mobilização envolveu mais de 350 municípios em todo o país. Dentre essas cidades, estão os 115 municípios prioritários, que tiveram incidência de dengue acima de 100 casos para cada 100 mil habitantes nos meses de novembro e dezembro do ano passado. Veja agora como foi distribuído o contingente das Forças Armadas. A mobilização será em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Na região norte, vão ser mais de 28 mil militares. No nordeste, um número parecido, 28.600 homens e mulheres. Pernambuco receberá o maior número, 9 mil. Na região centro-oeste, a ação vai contar com 35 mil integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Os quatro estados do sudeste receberão o maior contingente. Serão mais de 104 mil militares, 71 mil só no Rio de Janeiro. E no sul do país, a tropa será de 28.300 integrantes das Forças Armadas. Todos com uma missão, combater o mosquito Aedes aegypti. A mobilização começou cedo em todo o país. Aqui na capital federal, antes mesmo de o sol aparecer, milhares de militares já estavam prontos para combater o mosquito e acabar com a zica. O repórter Rafael Gasparotto acompanhou. A mobilização aqui em Itaguatinga conta com 400 soldados e 500 bombeiros. A estimativa é que eles visitem hoje 27 mil domicílios, o que corresponde a metade de todas as casas da cidade. Os agentes vão distribuir panfletos como esse e informar a população sobre medidas de prevenção ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e da zica. Rafael Gasparotto, de Itaguatinga, no Distrito Federal. NBR, no Dia Nacional de Mobilização Zica Zero. E a presidenta Dilma Rousseff também foi às ruas para conscientizar a população sobre a importância de eliminar os focos do Aedes aegypti. Ela visitou casas na comunidade Zeppelin, no Rio de Janeiro, e conversou com moradores. A presidenta disse que o governo está trabalhando para eliminar os focos do mosquito, mas também destacou que a participação de todos é fundamental para o sucesso nesse combate. Em conversa com a imprensa, a presidenta Dilma Rousseff disse que apenas com a população totalmente mobilizada será possível combater o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do zicavírus. Nós temos esse grande desafio no Brasil. Nós temos de nos mobilizar, mobilizar todos nós, para que isso seja um combate vitorioso. Ele será um combate vitorioso se nós conseguirmos, de fato, impedir que o mosquito nasça, que o mosquito ponha seus ovos, que o mosquito vire larva e de larva vire outro mosquito e passe a picar as pessoas, podendo transmitir esse vírus que tem uma altíssima correlação com uma doença que é a microcefalia. A presidenta destacou ainda que o combate ao Aedes no Rio de Janeiro será reforçado para eliminar os focos até o início dos Jogos Olímpicos. Esta situação não compromete as Olimpíadas. Acho que essa, porque ela não compromete as Olimpíadas. A contaminação do mosquito, ela é extremamente perigosa para mulheres grávidas. Mulheres em fase inicial de gestação. E nós, ao mesmo tempo, achamos que nós conseguiremos, até as Olimpíadas, ter um sucesso bastante considerável nesse extermínio dos mosquetos. Agora, nós precisamos de vocês. Essa é uma obrigação do prefeito, do governador e minha. É uma obrigação nossa, é um dever. É mais que uma obrigação, é um dever. Agora, nós também apelamos para a consciência de cada um dos cariocas, homens, mulheres, crianças, para que nos ajudem nessa função. Nós estamos em fevereiro. Nós vamos, nós temos de ter uma ação cidadã, de conscientização. A Esquadrilha da Fumaça também participou do Dia Nacional de Imobilização Zika Zero. No Rio de Janeiro, pouco antes da chegada da presidenta Dilma Rousseff, os aviões cruzaram o céu para deixar as mensagens Zika Zero e todos contra o Aedes. A Esquadrilha faz parte dos 220 mil militares que foram às ruas nesse sábado para orientar a população sobre como eliminar os focos do mosquito. E o vice-presidente Michel Temer também participou do Dia Nacional de Imobilização Zika Zero. O vice-presidente esteve em Curitiba, no Paraná, onde participou de uma reunião com o prefeito Gustavo Fruitt em um quartel do Exército e também fez uma caminhada e distribuiu panfletos pelas ruas da cidade. No município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi montado um laboratório para ensinar aos moradores um pouco mais sobre o mosquito que está incomodando muita gente. Quem conta essa história é a repórter Carolina Rocha. O Dia Nacional de Imobilização Zika Zero aqui em Duque de Caxias acontece na região central da cidade, na Praça do Pacificador, e a prefeitura trouxe até um mini laboratório para a população aprender um pouco mais sobre as fases do mosquito Aedes aegypti. Tem, por exemplo, os ovos, que são bem pequenininhos, aí a necessidade do microscópio, eles medem menos de meio milímetro. Tem também as larvas, amostras das larvas vivas, para a população aprender a identificar quando encontrar em algum reservatório de água, as pulpas, que são espécies de casulos, e também até mosquitos vivos. E o Jorge Augusto, que mora aqui em Duque de Caxias, já conheceu aí as fases do mosquito. O que você achou, Jorge? Achei diferente, achei estranho, nunca tinha visto. Também é um pernilão comum. E agora, conhecendo melhor, vai ficar mais fácil identificar larvas, por exemplo, em reservatórios, em caixas d'água? Fica muito mais fácil agora. Agora eu estou consciente agora. Olha, a equipe que trabalha no laboratório de entomologia da prefeitura está aqui orientando a população. A gente vai falar com a Maria de Fátima. Maria de Fátima, o que a população vai aprender aqui com esse laboratório? Vai aprender a se prevenir, a ter cuidado com os depósitos com água, com o reservatório que tem em casa. Porque o mosquito Aedes aegypti, ele necessita do depósito com água limpa e parada, a fêmea, para colocar os ovos e dar continuidade ao ciclo. Então é muito interessante, é importante a pessoa tentar fazer os 10 minutos contra a dengue. É ter o cuidado com os depósitos com água, ter o cuidado com o quintal. Olhar ao redor, os potinhos que porventura possam estar lá no quintal, sabe? Colocar o lixo no lixo, lavar os bebedouros de animais. Não é para deixar o bichinho morrer de sede, lavar os bebedouros dos animais todos os dias. E a troca da água, a gente necessita ter água limpa em casa. A cada troca, lavar o depósito e deixar sempre tampado. Obrigada, Maria. E aqui em Duque de Caxias, mais de 600 agentes de saúde vão trabalhar hoje no Dia Nacional de Mobilização. Vão visitar domicílios, lojas aqui da região central, junto com os militares da Marinha que participam da mobilização. Carolina Rocha, de Duque de Caxias, BNBR, no Dia Nacional de Mobilização, Zika Zero. E aqui em Brasília foi montada a Sala Nacional de Coordenação e Controle do Enfrentamento da Dengue, Chikungunha e Zika Vírus. O coordenador da sala conversou com a imprensa sobre o trabalho nesse espaço de monitoramento. Aqui nesta sala nós temos a representação de todos os órgãos do governo federal. Principalmente o Ministério da Integração, Defesa, Desenvolvimento Social, Educação. O Ministério da Saúde que coordena a sala, juntamente com a Casa Civil e a Secretaria-Geral da Presidência da República, articulando as medidas em campo federal. A partir dessa articulação em âmbito federal, nós temos o envolvimento dos gestores no âmbito local, desde o município, incluindo os estados. Em cada sala estadual, por exemplo, nós temos uma representação muito parecida com a esfera federal, com a designação pelo próprio governador, da representação da área da saúde, da defesa civil, dos bombeiros, da assistência social, da educação, que juntos articulam e coordenam as ações que são desenvolvidas no estado. A população está atenta aos cuidados que devem ser tomados para evitar os criadouros do Aedes aegypti. Acompanhe a entrevista feita pelo repórter Ricardo Carandina, no Rio de Janeiro. A senhora me falou que a senhora costuma tomar alguns cuidados para evitar criadouros do mosquito. O que a senhora costuma fazer? Não tenho planta com pratinho embaixo, não coloco planta em água, nada disso. A senhora toma cuidado, por exemplo, para evitar que as crianças da senhora tenham dengue ou, enfim, essas outras doenças provocadas pelo mosquito? Tenho sim. Eu não deixo eles em lugares que eu vejo que possa vir a ter água parada em outros lugares, tipo lugares abertos, né? E também passo repelente direto. Passo cloro em tudo. E até onde não fica água parada, eu jogo um pouco de cloro, porque aí eu sei que não vai ter nada. Eu tomo cuidado até daquela tampinha do refrigerante, não tem aquela tampinha de plástico, que ela fica de boca para cima. Eu viro de boca para baixo, moro. Se tiver uma garrafa, eu tampo ela. Uma vasilha, eu boto de boca para baixo. E quanto em quanto tempo o senhor toma esses cuidados, seu Célio? Todos os dias eu faço isso. Eu resolvi tomar esse cuidado, porque o bicho é pequeno e não é assim, mas parece um leão, meu irmão. Em Alagoas, quem participou da mobilização nacional do Zika Zero foi o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva. Ele destacou que muitos focos do mosquito Aedes aegypti estão dentro das casas. Por isso é importante que cada brasileiro faça a fiscalização e a limpeza periódica do seu próprio lar. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, também participou neste sábado em Maceió do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Ao lado de outras autoridades e militares, Edinho Silva visitou algumas residências. E numa delas, que estava abandonada, o ministro encontrou o foco do mosquito Aedes aegypti. No caso da Aedes aegypti, 80% dos criadores estão dentro das residências, dentro dos locais privados. Então, se nós não tivermos a população consciente destruindo os possíveis criadores, portanto impedindo que o mosquito não se reproduza, nós não conseguiremos, neste momento, enfrentar a doença. E na Bahia, 6 mil militares das Forças Armadas, junto com profissionais do Estado e dos municípios, foram às ruas para orientar a população sobre o combate ao mosquito transmissor da dengue, da chikungunha e do vírus Zika. O reforço foi distribuído em 31 municípios do Estado. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, esteve em Salvador e falou sobre a mobilização. Ele convocou toda a população a fazer parte desse esforço. Não basta só o exército, a marinha, a aeronáutica, as polícias militares, os corpos de bombeiros, os agentes de combate às endemias, agentes comunitários de saúde. Tudo isso não é o suficiente. O governo federal, os governos estaduais, os governos municipais estão fazendo um esforço máximo que nunca houve no Brasil. Mas, mais do que isso, o mais importante, o imprescindível, o indispensável, é a participação, a mobilização da sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira, junto com o governo, tem que ganhar essa causa, tem que abraçar essa causa nacional de defesa da saúde pública, que hoje não é uma causa só do Brasil, é internacional. O ministro da Saúde destacou ainda que na próxima semana será realizado um encontro com especialistas de vários países aqui no Brasil para tratar das tecnologias de eliminação do Aedes. Dia 17 e 18, nós estaremos em Brasília fazendo um seminário internacional só sobre novas tecnologias de combate ao mosquito. Então, que tecnologias são essas? São inumeráveis, desde armadilhas para aprisionar o mosquito, está na moda nas redes sociais a mosquitoeira, que já ganhou esse nome, você já deve ter visto, e também o mosquito transgênico, o mosquito irradiado, o mosquito contaminado com a bactéria vobáquia, ou seja, nós vamos trazer para o Brasil agora, dia 17 e 18, toda a experiência que nós temos no Brasil espalhado e por todos os países do mundo. Todas as pessoas que publicaram algum trabalho de interesse foram convidadas por nós para fazer essa discussão, para ver que tecnologia é mais eficiente, é mais econômica, que nós pudemos lançar a mão dela. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, acompanhou a mobilização em Campinas e disse que a ação dos integrantes das Forças Armadas será permanente. Exatamente por essa razão, para contornar o obstáculo de residências ou de estabelecimentos ou terrenos fechados ou não habitados, é que alguns estados já possuíam legislação que autorizava a entrada do agente público nesses locais e agora a Presidente da República, com uma medida provisória, resolve definitivamente e nacionalmente essa dificuldade. Ou seja, os agentes públicos poderão entrar em locais que estejam ou abandonados ou sem a presença dos proprietários para a aplicação dos agentes que contenham a multiplicação do mosquito. E o comandante-geral do Exército, o general Vilas Boas, afirmou que o dia de hoje foi um marco porque mostrou a capacidade de mobilização do governo diante de um objetivo comum em prol da população. Ele alertou que a campanha contra o mosquito Aedes aegypti tem que ter continuidade para alcançar um resultado positivo. Essa operação é um marco tanto em razão dos objetivos que se pretende atingir como também pela grande capacidade de mobilização que se verificou das instituições tanto do governo federal, estadual, municipal, forças armadas, civis, enfim. Então, nossa expectativa é muito positiva no sentido de que daqui para frente essa campanha que se inicia, ela tem que ter continuidade, mas que vamos atingir bons resultados. E o Ministério da Saúde divulgou em suas redes sociais uma nota de esclarecimento sobre o uso de larvicidas. De acordo com as informações, não há nenhum estudo epidemiológico que aponte a associação entre o larvicida periproxifem e a microcefalia. O Ministério esclareceu também que somente sugere o uso de larvicidas recomendados pela Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Saúde enfatizou ainda que só recomenda a utilização de larvicidas em locais que armazenam água e que não estejam protegidos. Mais cedo, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul anunciou a suspensão do uso do periproxifem sob a alegação de haver riscos relacionados à microcefalia. Em entrevista por telefone, o governador do Ceará falou sobre as medidas adotadas no Estado para o combate ao mosquito Aedes aegypti. O Estado, inclusive, adquiriu telas para que toda casa que precise ser a caixa d'água setelada, o Estado está fornecendo gratuitamente essa tela, porque isso ajuda muito a eliminar os focos quando a caixa d'água é vedada. Isso é uma ação fundamental. E a nossa meta é que até o mês de março, todas as unidades, todos os imóveis do Estado do Ceará sejam visitados. Nós vamos criar agora um selo tipo vermelho, verde e amarelo. A casa que não tem foco vai receber o selo verde. A casa que é encontrada o foco vai receber o selo vermelho. Isso vai ser monitorado, principalmente as casas que foram encontradas os focos, vão sendo monitorados para poder evitar a incidência de novos focos e contaminação naquela rua ou naquele bairro. Em Colatina, no Espírito Santo, o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde falou sobre o trabalho de combate ao Aedes aegypti na cidade. Hoje nós estamos aqui em Colatina, militares, agentes de combate às endemias, agentes comunitários de saúde, profissionais de saúde, médicos do programa Mais Médicos, a Prefeitura e o governo federal, através do Ministério da Saúde, fazendo diversas atividades de conscientização da população, mostrando para a população de que o mosquito não pode ser mais forte que o país inteiro. Então, tem panfletagem nas feiras, visitas aos prédios públicos para identificar criadores do mosquito e visitas também aos domicílios. Então, será um dia inteiro de atividade, que obviamente é para conscientizar a população, mas o mais importante é justamente a continuidade dessas ações, tanto pelos agentes públicos pela própria população. O que é importante é incorporar na rotina das pessoas ações simples que evitam que o mosquito nasça, que é o mais importante nesse momento para evitar a zika, dengue e a chikungunha. E em Osasco, São Paulo, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, falou sobre as ações de combate ao mosquito nas escolas. Nós fizemos um acordo com todas as entidades nacionais de educação, todos os alunos vão receber uma carta, mesmo da creche para levar para os pais, quando é educação infantil e anos iniciais, a ideia é que leve para os pais. Nos anos finais, ensino médio, nós vamos fazer a mobilização de rua e as universidades, são 7 milhões e 800 mil estudantes universitários. E o trote desse ano, nós vamos sugestar que trate do Aedes e da zika, as entidades todas mantenedoras, setor privado, setor público, vão trabalhar esse tema. As meninas que estão entrando na universidade são futuras mães, os jovens são futuros pais. Então não é uma questão assim do governo, é uma questão da vida de cada um. Em Belo Horizonte, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, disse que não faltarão recursos para o combate ao Aedes aegypti. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, que esteve em Tocantins, lembrou que a participação das famílias no combate ao mosquito dentro de casa é fundamental. As pessoas precisam saber que o grande instrumento para acabar com a zika, com o vírus, o zika vírus, é dentro de casa. Então se nós, dentro de casa, fizermos a nossa parte, quase que 70, 80% do problema está resolvido. E porque quem manda na nossa casa não é o mosquito, a Aedes aegypti. Quem manda na nossa casa é nós, a dona de casa, o pai de família, e nós vamos cuidar para que isso não aconteça. Se nós tirarmos um tempo do dia, 10 minutos por dia, só 10, e olhar cada cantinho da casa, olhar o vaso de planta, olhar todas as possibilidades e acabar com ela no dia. Devagarinho nós vamos acabando com o mosquito. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, lembrou que o combate ao mosquito não pode ficar restrito a este sábado. As ações do Ministério da Defesa antecedem bastante essa mobilização que ganhou ampla divulgação agora. Em alguns estados nós apoiamos ininterruptamente, desde 2005, o esforço de combate ao mosquito. No Acre, por exemplo, essa redução foi de 99%. O governo baixou de 30 mil casos para 300 e poucos casos e nós participamos desse esforço. Desde dezembro dispomos de 3.300 militares treinados e engajados, conforme demanda das prefeituras e dos estados, no combate ao mosquito. Em São Paulo, por exemplo, só na capital visitamos mais de 40 mil residências com a prefeitura de São Paulo para combater o mosquito. Onde visitei em São Paulo as cidades com presença de organizações militares, todos eles estavam integrados com as prefeituras nesse esforço de mobilização. O Dia Nacional de Mobilização Zika Zero foi manchete dos principais jornais do país. Em todas as regiões, capitais e cidades do interior, o tema é tratado com destaque. As matérias informam sobre a agenda das autoridades e a movimentação das tropas do Exército, Marinha e Aeronáutica. Também esclarecem a população sobre as formas de combate ao mosquito Aedes aegypti. A imprensa internacional deu ampla cobertura ao Dia Nacional de Mobilização Zika Zero, que movimentou milhões de brasileiros neste sábado. Jornais e agências de vários países destacaram a ação realizada para informar e esclarecer a população sobre a importância do combate ao mosquito causador dos vírus da dengue, chikungunya e zika. A migração do vírus zika para diferentes regiões do planeta alertou os governos e as mídias de vários países. As agências e jornais também noticiaram durante a semana a parceria do Brasil com os Estados Unidos para desenvolver a vacina no mais curto período possível. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, acompanhou as ações do Dia de Mobilização Zika Zero em Fortaleza, no Ceará. Ele disse que o enfrentamento contra o Aedes aegypti entra agora numa nova fase, uma verdadeira guerra contra o mosquito e que o povo brasileiro vai sair vitorioso dessa batalha. Hoje nós estamos iniciando uma nova etapa desse enfrentamento, uma etapa que une governo federal, governo estadual, governos municipais, que une os poderes do Estado, que une as Forças Armadas Generais, esqueci de mencioná-lo, mas cumprimento pelo magnífico trabalho que vem fazendo, sem sombra de dúvida, um trabalho que só pode ser efetivado se nós tivermos o apoio de cada brasileiro e de cada brasileira. Em todos os Estados brasileiros, as Forças Armadas, as autoridades, os funcionários públicos, junto com a sociedade, inauguram agora mais uma etapa desse enfrentamento. Uma guerra de guerrilha, porque esse inimigo não é tão visível. Nós temos que ir aonde ele está, nós temos que ir exatamente na sua trincheira, atacá-lo e exterminá-lo, para que ele em si deixe de existir e para que ele não gere novos adversários no enfrentamento desse problema grave que nós temos hoje no Brasil. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, participou da mobilização Zika Zero em Braslândia, região do Distrito Federal. Foi bastante produtiva no sentido da educação, da mobilização, da conscientização da população. Estivemos também numa atividade de remoção de entulhos na cidade, junto com o governador. Enfim, tivemos a oportunidade de visitar também um comércio que havia uma acumulação, por exemplo, de pneus, de água. Não encontramos nenhuma larva, mas potencialmente um criador de mosquito Aedes aegypti lá. De maneira que foi uma ação bem organizada. O governo do Distrito Federal está mobilizado. São mais de 30 cidades no DF, com diversas ações. O Exército, as Forças Armadas, com mais de 18 mil homens hoje, atuando nesse dia da mobilização de combate ao mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunha e do vírus Zika. Nós encerramos por aqui o programa sobre o Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Além desse programa, durante todo o sábado, a TVNBR transmitiu ao vivo as ações do governo federal, a participação da presidenta Dilma Rousseff, de ministros e também das Forças Armadas no dia de combate ao mosquito Aedes aegypti. Vale lembrar que eliminar esse mosquito exige o esforço de todos e o cuidado diário de não deixar recipientes com água parada. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto